E nessa mesma frase Esperei em uma fila de verdes e azuis Bom, há várias interpretações para esse trecho aqui Quando você vê fóruns, por exemplo, a respeito de letras de música E a gente sabe que letra de música quase sempre não tem uma única interpretação Cada pessoa vê aquilo de uma forma diferente E esse verso é um verso interessante porque ele de fato abriu Para muitas interpretações diferentes, já que tanto a cor verde quanto a cor azul Representam emoções e sentimentos em inglês O verde é muito usado para se falar tanto de inveja quanto de ciúme E já o blue para falar de tristeza, melancolia Então muita gente interpretava essa frase como Esperei em uma fila de ciúme e melancolia Ou seja, como se esses sentimentos fossem se alternando Outras pessoas ainda pensavam nesse greens como verdes no sentido de não maduro ainda E aí como se fosse esperei em uma fila de imaturos e tristes e melancólicos Como se fossem os possíveis candidatos a namorado Mas o Eric Martin, compositor da música Contou que esse verso se refere a um anel do humor que ele tinha na época Que é aquele anel que muda de cor de acordo com o seu humor De acordo com a forma como você está se sentindo E que foi por isso que ele jogou esse verso aqui na música Ei, esse vídeo que você acabou de assistir É só um trechinho de uma aula completa da série Aprenda Inglês com Música Que já conta com mais de 170 aulas gratuitas no YouTube e em podcast E se você busca um curso de inglês passo a passo Clique aqui nesse card ou no link que está na descrição dessa aula Para conhecer o intensivo de inglês da Teacher Milena O meu melhor e mais completo projeto para te ensinar inglês